Música 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 Amém Que isso é um homem É um homem Dá-me sumar Dâme sumar De por em barra É um homem E ói amém Seja um homem Não ame Não ame Não ame De por em barra Chega isso Emanha сразу Eu vou deixar E as luzes E outras vezes E americanos Excitou externa Hasime, Hasime, Hamabiwe, Fagizupe. Himani, Hebaaz, Gashacham. Hasime, Hasime, Hamabiwe, Fagizupe. Ele é lou, ele é lou, ele é lou. Hasime, Hasime, Hamabiwe, Fagizupe. Mana, ue, mana, ue. Himani, Hebaaz, Gashacham. Hasime, Hasime, Hamabiwe, Fagizupe. Fagizupe. Hasime, Hasime. €, Urada Giza, Gashacham. Hasime, Oqan именно, HD, zayla gizupe. Has Majchi, Hamabiwe. Ele é lou, ele é lou. Hasime. Hasim, Hamabiwe, Fagizupe. Aleluja, Alelu, Alelu Hei-baz goas Hei-baz longa Hashim 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 Ho Urimi yin-san Urimi yin-san Urimi yin Rukuri Rambu sarava Rambu sarava Rambu sarava Rambu sarava Rambu Sibu ambi Cheja na prisão E o bispo é Ai eu é missão Cheja na roda Pra me chumar Pra me chumar E a prisão Ai eu é missão Procurar me chamando Cheja na prisão Amém 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 Hachime Hachime Essa é a coisa que eu vou ligar Zando Kuri Hachime Hibando hibas 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 Hachime Hibas 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 Hachime Hibas 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 Amém. 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 Ambia wa je es um, unigabe ngira, humo simbere ni nyuma, sigikangwa na Satani. Ugo simbere ninyuma, sigikangwa na satani Satani kukwaru nazi, andezi viva sojishi Uvupusi na kuibuga, uvukene na telingbara Uvupusha na kuiganjira, avazi wa guruse urwaya Ai adi pija morda, andezi viva sojishi Uvupusi na kuibuga, uvukene na telingbara Satani kukwaru nazi, andezi viva sojishi Uvupusi na kuibuga, uvukene na telingbara Uvupusi na kuibuga, uvupusi na kuibuga Uvupusi na kuibuga, uvupusi na kuibuga E calma mesmo Mutina Na biu ajei E isso Na biu ajei Urigau Mano, ué Uma cibere Aí, mamãe Uma cibere Ura gutera a minha, mano Ui, mas vai isso Uma cibere Aí, mamãe Tu sabe, Uribegando Nami, uanje Uribegando Uribegando Uma cibere Uribegando Nose, mamãe Uma cibere Mano, mamãe Uma cibere O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?